Fábio, você que é o piloto da casa, qual a emoção de vencer aqui em Cabo Grande? Qual a mensagem que você pode passar para as pessoas que estão aqui te aplaudindo e torcendo por você? Ah, eu acho que correr em casa é sem explicação, é sensacional, carinho da família, dos amigos, né? Então é tudo de volta. A mensagem que eu deixo é acreditar sempre. O motocross é um esporte radical, é um esporte muito sacrifício, o trabalho é muito árduo, o piloto tem que ter muita resistência física. E para mim é sem explicação, porque eu escutei muito as pessoas falarem de mim mesmo, esse aí nunca mais anda de moto, né? Eu fiquei 10 anos sem subir numa motocicleta, já fui piloto profissional e aí vem todo um trabalho por trás disso, tive que perder quase 20 quilos, então tem todo um trabalho aí que a gente está tentando não só ganhar aqui, mas trazer o título do Campeonato Brasileiro aí para o EMS. Foi esse o ano de superação, esse 2017 para você? Fechou o ano com chave de ouro? Eu ainda não posso dizer isso porque foi um ano muito difícil para mim, eu tive etapas com a moto quebrada, pneu furado, né? Então a gente conseguiu só a vice-liderança do campeonato, o atual líder nem compareceu nessa prova, foi campeão antecipado, mas a gente está trabalhando aí para chegar mais forte em 2018, se Deus quiser. Obrigado.